Lembrando que esse vídeo é uma parceria com o site BalisticBrasil.com, um site totalmente dedicado ao conteúdo de balísticos. Lá você consegue interagir com os players que participam do site, é praticamente uma rede social, com todas as notícias do mundo do balístico. Sim, o GM e a equipe fornecem informações exclusivas sobre o jogo pro site. E também pra você acessar e ficar ligado de vários vídeos de balísticos que acontecem por aí, galera. Então é isso, acessem aí, link na descrição, podem me adicionar, nervoso hein, que eu aceito todo mundo. Um abração e vamos pro vídeo. Fala galera, tranquilidade e nervoso aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu estou trazendo pra vocês mais um gameplay de balística. E hoje galera, vamos jogar aqui. Eu vou jogar aqui com a motosserra, foi uma arma que fizeram um pedido pra mim, vários pedidos pra jogar com a motosserra. Vou jogar com ela hoje. E tem duas opções, ou vocês vão ver esse vídeo depois de um RT30, ou esse vídeo vai sair antes do RT30. Então, se esse vídeo sair primeiro, vocês já fiquem sabendo aí que o próximo vídeo é do RT30. Provavelmente, né, porque ainda vou gravar aqui, se ninguém atrapalhar, vai sair, se não, não vai sair, né. Então, vamos lá jogar sem mais delongas. Vamos procurar uma partida aqui, num randle mesmo. Tava comendo uma moça aqui. Uma delícia. Vamos lá, né. Deixa eu baixar um pouco o som do jogo aqui, que tá meio áuditinho. Eu ganhei, eu vou fazer uma gameplay ainda com a Turbilhão Cupido, né. Que foi a única arma permanente que eu ganhei no evento passado. Eu quero mostrar pra vocês o visual dela. E também jogar com ela pra fazer uma gameplay diferenciada, sem ser uma gameplay de sniper, né. Vamos lá então, já vamos avançar um King of the Hill na Fortaleza, como já tinha falado, eu acho, não sei. Ó, o minimap caguetando já, já tem nego aqui. Eita, porra. Já deu pra perceber que a... A... Motosserra foi nerfada e eu sou noob, né, com essa arma. Quando eu peguei ela, ela era bem boa, porque a mira dela era mais ou menos assim, ó. Andando. Hoje em dia, vocês veem que ela abre bastante. Então, você tem que fechar a mira pra poder... Ahn... Poder dar uma... Poder ter uma precisão legalzinha. Senão, vai ter que ser na sorte mesmo. Então, por isso que você... Por ser o LMG, você tem que adotar... É uma das LMGs que você tem que adotar um posicionamento mais estratégico. E não ficar rambando aí, né. Ela é boa pro tanque, porque quando ela parada tem uma precisão boa. Então, é bom pro tanque... É... Poder... É boa pro tanque usar aquela skill que ele fica parado e ganhando resistência, né. Uma ótima arma. Eita, porra. Tem alguém aqui que eu tô vendo, já deitou ali. Sempre tentando mirar na cabeça. Vai vir alguém por aqui. Olha como eu já tinha visto ali. Era um... Era um vanguarda. Mas já... Olha, ele é do meu time. Ele é do meu time. Já tomamos o ponto ali, porque nós estamos perdendo. Ai... Vamos dar uma checada. Deixa eu baixar mais um pouquinho o som do jogo, que eu tô meio desconcentrado aqui, né. Olha, morreu ali em cima lá. A gente mata o espectro. Mata o outro espectro de bruto ali. Já fizemos um double kill. Olha o outro tanque. Pegaremos um triple kill aqui. Triple kill. Fucking kill. Mais um vem aqui. Ah, moleque. Acabateu vários, porra. Chupa essa, Brasil. Ó. Ó, ó, ó. Eu vi alguém ali. Eu acho que é espectro, hein. Eu acho que é espectro, hein. Não dá pra entrar mirada, não. Dá sim, porque é espectro de LMG, cara. É muito difícil você ver o espectro usando sniper hoje em dia. Só os players mais tradicionais mesmo que usam. Vamos fazer aquele cover básico, né. Defender o ponto. Ali é um inimigo? Não. Defender o ponto e pega a saída da direita aqui, que é uma coisa bem simples. Falando em saída da direita, olha o cara aqui. Opa! Parou pra jogar graça. Mano, eu ia perder o que o streak 10. Cara, como eu sempre falo, eu sou um cara bonito pra perder o streak. 10 barra 1 já. 350 pontos. Se eu não quis entrar em partida do evento, hein. Meio que eu poderia. Pra mostrar o que eu ia ganhar por 6 horas hoje. Eita, misera. Eita, mas já tá acabando a partida. Um minutinho apenas. Acho que eu vou jogar mais um pra vocês, hein. Acho que eu vou jogar mais um. Eu vou ficar mais atrás, porque eu não tô afim de estragar o meu KD, não. Tá bem difícil de pegar um KD acima de 4, né. Então eu vou ficar aqui esperando. Já que eu vou jogar outra partida. Eu posso ficar aqui de boa, né. Porque isso não ia dar nem gostinho pra vocês. De como é jogar com a motosserra. Uma arma aí que eu ganhei uma própria gameplay. Contra o menor. Eu tinha gravado, eu ganhei nela. Foi num evento de outono. Eu acho, não tenho certeza. Vai sair alguém ali, ó. Morreu porque ele morreu lá. Enquanto isso, a gente dá um cover daqui. Não tem ninguém. Eita, porra. A sensibilidade me trollou agora. Tinha alguém saindo pela direita na parte de cima ali. Morreu. Olha o tanque ali. Tenta mirar. Tanque é o seguinte, filho. Ou é headshot ou você se forde. Chega até a rimar, né, cara. Vamos tentar pegar a kill ali. Ah, não deu, velho. Porra. Eu tava até concentrado, porque eu nem olhei o tempo. Ó, 13 barrom na primeira partida. É uma arma boa, mas você tem que ter um pulsamento mais estratégico. Não é muito boa pra você tirar um dano. Então, tente sempre mirar com ela. Vamos lá. Pra mais uma partidinha. Já, já eu volto. Não, rapidinho. Deixa eu só abrir. Tem gente que pede pra ver as caixas sendo abertas, mas... Não abre nenhuma, então foda-se. Vamos lá. Nox, museu. Não deu pra ver o que aqui era. Deixa eu ver o que é o mapa. O jogo é o modo de jogo. Ih, já veio reclamação de só granada ali. Então, a gente já pegou a partida no meio, já. É um sniper no time inimigo. Caralho, só tem cara campeonando no meu time aqui. Bom, como... Como... Vocês sabem... Como ela não tem uma precisão tão boa quando você tá andando com ela... É melhor você ir pros locais curtos. Porque se você trombar de frente com alguma outra pessoa que não esteja de 12, a chance de você ganhar na troca é bem alta, né? Ativei já. Eu quero. Beleza, muito obrigado. É meu mesmo. Eu que tinha ativado o granadeiro. Aliás, granadeiro... Véi, eu tomo muito KS de granada... Quando eu ativo... Como é que é o nome da merda, cara? Eu esqueci. Ai, cacete. Tem outro aqui, hein? Tem alguém aqui, ó. Opa, opa, opa. Aí, ó. Falei que eu tinha visto. Eita, Giovanna. Tentei matar o cara lá atrás. Ô... Esse Shikyart. Shichart. Não sei lá como é que é. Tô sim, cara. Tá gravando? Tô, cara. Aí, show it. E o Luiz 300. E eu esqueci que eu ia falar. Que eu tava falando. Ah, tá. Eu tomo muito KS quando eu ativo o Kamikaze do granadeiro. Que, aliás, foi nerfado nessa development build. Essa build de desenvolvimento que eles... Nossa, sei. Que porra foi essa, mano? Essa build de desenvolvimento que eles colocaram. Eles colocaram no ar a versão de desenvolvimento deles. Pra gente poder testar as coisas. Mas eles vão tirar e vão... Vão melhorar, né? Mexer nas coisas. Eles tiraram o buff do Kamikaze. Que ele... Isso foi muito bom, cara. Bem... Bem menos chato. Ainda é chato o Kamikaze. Sempre foi chato, né? Mas... Tá menos. Opa. Tem um sniper ali, né? Aí, vocês vêem. Ai, meu Deus. Meu Deus. Achei que ia pegar mais uma bateu vários na nossa partida. Vocês verem. Se ficar parado, a precisão dessa arma é o bicho, mano. E... Mais uma vez. Eu não terminei de complemento... De falar o que eu tava falando, né? Eu tô muito com a S quando eu ativo o Kamikaze. Porque eu ativo o Kamikaze. Eu vi um filho da puta e dá um tirozinho no finalzinho. E o cara morre. Eu acho que aí o Kamikaze tinha que ser igual ao tanque. A pessoa... Outra pessoa pode finalizar. Mas a pessoa que ativou deveria ficar com a kill. Esse é o meu ponto de vista, né? Bom, tem um sniper ali, né? Então... Já bate a mira ali. Já fica esperto aqui. Tem um cara do meu time pegando a direita. Meu filho da puta. Aí, ó. Ó, ó, ó. Viu? Andando assim... Não é lá essas coisas. Acabei pegando assistência só. Acho que eu ativei. Acho que eu cheguei a ativar. Olha isso! Isso pra vocês verem, viu? Se você pregar o dedo andando, velho. Você não vai pegar aquilo nem fudendo. Ou você vai pegar aquilo mais... Uh, abaixadinha. Agora a gente fica no spawn trap. Pega lá em cima, gente. Não é possível que vocês não viram, velho. Olha o X-Shark aqui. Ai, cacete! Eu tava de... Vambora, vambora que ele tá de sniper ali. Não dá pra trombar de sniper não, filho. Tá certo que ele é MG, é forte, mas... Não chega lá essas coisas assim, não. Ela não é a bruta ainda. Ah, merda. Fudeu. Meu Deus. Corre pra cá. Nooo, filha da puta, cara. Estragou meu frag, mano. Essa faca de arrombado sua. Ó, eu vou pegar ele ali. Vai ficar camperando lá, ó. Vai nada. Oito segundos a apenas. Vamos entrar nesse corredor do meio aqui e tentar pegar alguma kill pra finalizar com chave de ouro, né? Final kill, né? Será que nós pegamos a final kill? Não, porra. Mas foi bom, cara. A primeira partidinha foi quanto? 13 barra 1. Segunda partidinha, 19 barra 3. Cara, que score maneirinho até, né, velho? Pra um vídeo. Então, totalizando aí 30 barra 5, né? Não, 30 barra 4, porque eu morri uma vez só na primeira. Então, foi um score bem legal nessas duas partidas. Vamos ver o que eu vou ganhar na caixa agora, né? Muita galera que pede pra mim abrir as caixas. Vamos ver. Ah, aqui vai vir crédito ou boost, né? Vai vir crédito, maravilha. Bem melhor do que ganhar boost, porque é o valor do boost, só que eu posso gastar a hora que eu quiser. Abrei a caixa elite. Provavelmente vai vir uma skin do tank. Ou do vanguarda. Ou não, veio arma. Que esquisitão, velho. Furacão. Eu tenho ela assombrada ali. Lendária. Então, nem tô muito afim. Lendária, não abrimos nada. E vamos ver o que que nós vamos ganhar na circuito. O que que eu ganharei nela? Vamos ver, vamos ver. Pé de cabra por 3 dias. É, eu tinha ganhado ela duas vezes durante 6 horas ontem. Nada demais. Pé de cabra que é uma arminha até que é boa, mas eu não sou muito chegado mais nela. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Pra vocês que pediram um motosserra aí, ó. A gameplayzinha feita pra vocês. Nos vemos no próximo. Não se esqueça de avaliar. Valeu. Falou. E fui.